Teremos o prazer de ouvir os professores Maurício César Arese e José João Abrantes, respectivamente da Argentina e de Portugal. Ouviremos primeiro o professor Arese e em seguida ouviremos o professor Abrantes, de Portugal. Vou apresentar primeiramente, então, o professor Arese, que é professor titular de Direito do Trabalho e Seguridade Social, diretor da Cátedra de Direitos Humanos e Laborais da Universidade Nacional de Córdoba, diretor do Seminário Internacional de Direito Coletivo do Trabalho, organizado pela Fundação Universitaz e professor do Centro de Formação Internacional da Organização Internacional do Trabalho em Turim, Itália. O professor Arese é doutor em Direito e Ciências Sociais, pós-doutorado e pesquisador da Universidade Nacional de Córdoba. tem uma extensa publicação e eu já até pedi desculpas aos professores Arese e ao professor Abrantes para declinar da divulgação de todas essas obras e para que possamos ter um pouco mais tempo de ouvi-los. eu agradeço a participação de todos e passo a palavra ao professor Arese. professor, seja bem-vindo e é um grande prazer tê-lo conosco mais uma vez. O senhor é um grande amigo do nosso Tribunal e é sempre uma honra recebê-lo e estar aqui junto com vossa excelência para mais esta apresentação. muito obrigado por aceitar o nosso convite e, por favor, o professor nos brinde com a sua brilhante fala. Muito obrigado. Obrigado. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Tribunal Tribunal da 15ª Região e das suas autoridades pelo amável convite. é uma grande honra para mim, especialmente para a minha universidade, a Universidade Nacional de Córdoba. Em segundo lugar, aproveito para fazer um saludo muito cálido, muito quente para os amigos de Campinas e, particularmente, para um amigo muito, muito querido para mim, o desembargador Manuel Carlos Toledo. ele fez o prefácio do meu livro, Direitos Humanos Trabalhistas, publicado no Brasil no ano passado e que é como um filho, como um irmão meu. bem, o terceiro, devo pedir desculpa, a partir de agora mesmo, pela minha forma de falar e pelos maltratos à língua portuguesa de Jorge Amado de Fernando Pessoa. O tema proposto é Pandemia e Direito de Trabalho na América Latina. Para seu desenvolvimento, eu gostaria de lembrar uma frase literária maravilhosa que vem do Portugal. um pequeno homenagem ao meu parceiro de palestra. No romance Sostine Pereira, no português Afirma Pereira de António Kabuki, o personagem central Pereira está em uma grave crise personal. Então, seu médico personal aconselha da seguinte forma. Pare de frequentar o passado, Pereira. Frequente o futuro. Mas para começar a frequentar o futuro, é preciso, necessário definir o ponto de partida. Aqui está uma breve descrição do panorama da América Latina sobre a pandemia. Nós estamos em um presente sinistro. A pandemia tomou muitas vidas, empregos e produtos de vida. As ondas recorrentes da pandemia em todo o mundo têm significado a perda de 140 milhões de empregos de tempo integral no primeiro trimestre de 2021. E 127 milhões de empregos no segundo semestre. Na América Latina, segundo a contração do PBI, o produto interno bruto regional, foi de 7,1% que se traz uma queda acentuada em que se traz uma queda acentuada no emprego de 5,5% e a participação dos trabalhadores de 4,5 pontos porcentais. A taxa de desemprego regional é de 10,5%. É a região da América Latina com maior contração da jornada do trabalho do mundo. Isso é o que temos neste momento. O emprego feminino na região diminuiu um 8%. O emprego informal estaria chegando a um 70% da força do trabalho no mundo e de 60%. Muitos jovens não têm trabalho, as mulheres foram particularmente perjudicadas pela pandemia. Mas existe um modelo latino-americano para enfrentar a crise da pandemia? Sabe-se que os modelos adotados pelos diferentes países foram diversos. Alguns enfatizaram a continuidade das atividades econômicas, outros combinaram essa meta com a proteção da saúde. E finalmente um grupo se concentraram na proteção da saúde e do emprego ao custo de prejudicar a economia. Cada um conhece a alternativa escolhida pelo seu país. E se essa alternativa é igualada política e economicamente, desde o ponto de vista do direito, é conduzente. Existem opções liberais de mercado que poderíamos dizer que são a maioria da nossa região. Mas, em cima de tudo, desde o início da pandemia, praticamente todos os países atoram medidas de proteção da saúde em resposta à evolução da situação. Entre essas estratégias, inclusive para proteção da saúde e garantizar o desenvolvimento do trabalho, se encontraram isolamento obrigatório, voluntário e garantizar o isolamento obrigatório e voluntário e as medidas de saúde e desentendimento físico em todos os países. Por exemplo, em México, Argentina ou outros países, as pessoas maiores, os que pertenecem ao grupo de riesgo de contrair a doença grave ou morrer por a pandemia, foram dispensadas, licenciadas, de comparecer ao local do trabalho. Eles têm uma licença com salário, com remuneração. E também se viu, se olhou, uma ajuda social general para toda a população, especialmente a população mais vulnerável. Mas também existem pontos de discrepança e discussão em termos do direito do trabalho. A primeira, a doença do Covid-19 é um risco de trabalho? A incursão do Covid-19 na categoria de doença ocupacional é motivo de debate. A possibilidade de classificação do Covid-19 como doença profissional é determinada pela legislação de cada país. Eu vou atrair, vou dizer que na Argentina, a lei de risco de trabalho não considerava a pandemia ou as doenças derivadas da pandemia como doença profissional. Mas, como produto de acções judiciais, reclamos públicos, se foi incluindo no listado das doenças profissionais. Mas, se considerou como, pressuntivamente, doença profissional no caso de pessoas que desempenham suas tareas durante a pandemia. Outros não, naturalmente. Outro tema, particularmente em debate, foi a proteção do emprego, do salário e a estabilidade no trabalho. A estabilidade do trabalho é um tema central do direito ao trabalho. e a maior proteção, a maior liberização da estabilidade é um elemento central. Na Argentina, se dispôs, se instrumentou um sistema de estabilidade temporário. a partir de março de 2020 está sendo aplicado até dezembro de 2021 este ano. Não se pode licenciar, não se pode extinguir os contratos de trabalho sem justa causa. Isto é uma medida gubernamental que foi implementada com base, com fundamento, no Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturales e também na Nominativa da Organização Internacional do Trabalho, particularmente na Convenção nº 158 sobre terminação, o término da relação do trabalho. Outros pontos em discussão são, atualmente também, a remuneração, a diminuição da remuneração, e as mudanças das condições de trabalho. A diminuição das condições de trabalho é evidente. A degradação, a diminuição da proteção dos lugares do trabalho é evidente. Se pode falar de um virus variante, de um variante, coronavirus, ou covid-19, que mudou as condições de trabalho, e bem, naturalmente. Outro dos pontos que estão na agenda, na discussão, são as novas tecnologias de comunicação e informação e o seu impacto nas relações do trabalho. Aqui, poderíamos señalar dois pontos. Um é trabalho em plataforma. Aqui existe muita discussão. Não existe, na região, acordo sobre o tratamento do trabalho em plataformas e sua inclusão como trabalho dependente. No Chile, por exemplo, existem duas sentenças, duas decisões de tribunais de trabalho, que não têm reconhecido a trabalhista a condição de trabalho dependente. são os trabalhadores de entrega, ou vocês dizem motoboys. No Uruguai, a sentença da Câmara de Recursos do Trabalho de 2020, de Montevideo, tomando a recomendação 198 de OIT sobre a relação de trabalho, estabeleceu a condição de trabalho dependente dos trabalhadores. Na Argentina, existe muito, 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 muito escassos pronunciamentos, muito escassas sentenças. Uma delas, no 31 de agosto de 2021 deste ano, Bolsán José Luiz, que se chama Bolsán, seu nome é Bolsán José Luiz, da Suicência Nacional do Trabalho, declarou a condição dependente dos trabalhadores de plataforma. E o Ministério do Trabalho da Provincia de Buenos Aires, a província muito mais grande do meu país, aplicou pesadas multas a uma empresa de entregas por descumprimento da declaração trabalhista. No Brasil, é conhecido o caso do Tribunal Regional de Trabalho de 19ª Região, na Quarta Vara, no caso do Washington dos Anjos Rodrigues, de ano passado, que estabeleceu também o reconhecimento do vínculo empregatício. Eu penso que, eu acho que os trabalhadores digitais, agora ou no futuro, vão ter uma condição jurídica dependente. Então, trabalham para outra pessoa que organiza e dirige seu trabalho, recebem um salário, uma remuneração. Trabalho um dia, mesmo que seja intermitente, isso não é relevante para mim. Eles contribuem, em alguns casos, com uma bicicleta, uma motocicleta, um carro, mas principalmente, contribuem com sua força de trabalho. Portanto, a recomendação 198 de OIT sobre a relação de trabalho é muito clara, no sentido de que são trabalhadores dependentes. Existe outro tema, que é a situação dos trabalhadores, dos teletrabalhos. Com três trabalhos, se olhado, a posta, posta em vigência de, ao menos, sete, oito, nove leis sobre o teletrabalho na região da América Latina. E tenho contabilizado Brasil, Colômbia, Costa Rica, Paraná, Salvador, Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai nos últimos três anos, quatro anos. Na Chile, Paraguai, Uruguai, Brasil e Argentina, as leis recentes mostram uma certa intenção de abrir espaço de flexibilidade na realização do dia ou tempo de trabalho. Mas também se pode olhar que aparecem nessas leis aceitar o desligamento a voluntariedade, a possibilidade de retorno à actividade presencial, obrigação do empregador de fornecer equipamentos, costear despensas, estabelecer limitações da jornada do trabalho. Bem, não existe uma licitação que tem como propósito preservar, proteger a vida privada, pessoal, a intimidade do trabalhador. São casos da Argentina, mas não podido encontrar outros precedentes. Finalmente, sem agotar o tema, o diálogo e os acordos sociais têm sido implementados, têm sido olhados em alguns países, mas não em todos. A Argentina, sim. No Uruguai, mas em outros países este recurso, este instituto essencial dos direitos de trabalho não está presente. Bem, falávamos de pensar o futuro. É hora como pensar o futuro. Por isso, me permito fazer algumas propostas nesse sentido, para o futuro inmediato. É necessário lançar um crescimento econômico de emprego inclusivo para todas as pessoas. Ou seja, tantos trabalhadores que han perdido seus postos de trabalho, como aqueles que não ingresaram nunca ao posto de trabalho, os informais. Aproveitar oportunidades ofrecidas para, pelas transições digitales e ambientais justas para promover o trabalho decente, inclusive por meio do diálogo social. Reconocer e implementar estratégias globales, inovadoras e integradoras para contener a expansão da informalidade e acelerar a transição para a economia formando seus trabalhadores informais. Proporcionar a todos os trabalhadores proteção adequada reforçando o respeito das normas internacionais de trabalho e promovendo sua ratificação. Reforçar medidas de saúde e segurança do trabalho. Promover políticas de emprego com perspectiva de gênero. Uma proteção social universal que é uma questão que está na agenda internacional. é promover o diálogo e a negociação coletiva. Conclusão. Conclusão. A proteção do respeito dos direitos humanos são os pilares de princípios orientadores das Nacionais Unidas, da OIT, do sistema americano dos direitos humanos. Quando começou a pandemia, a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos destacou necessidades de respeito dos direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais, os chamados DESCA, por meio de proteção dos direitos fundamentais de saúde e a vida, especialmente para aqueles que que têm que trabalhar durante a pandemia. Dar proteção adecuada aos empreis, salários, libertades de asociación e negociación podem ser os melhores instrumentos para a superação da crise. Voltando ao começo. O protagonista do romance Afirma Pereira, de Antonio Tabuqui, Pereira, passa por um processo de transformação ao longo de sua narrativa. foi desafiado pela alteridade que lhe despertou através dos encontros que ele realizava e as novas ideias de seu tempo. Pereira será o protagonista de um acto de coragem e de tomada de decisão, colocando à prova um novo eu que se impõe sobre o antigo eu de Pereira. Pereira deixa as amarras do passado e começa a frequentar o futuro. Pereira pensa. Que bela expressão. Frequentar o futuro. Que bela expressão. Eu nunca tinha pensado nisso. O direito de trabalho hoje está em emergência, mas enfrenta uma ruptura histórica. Desear o passado próximo é um presente sinistro para caminar no futuro imediato. O futuro também depende de nós. Como Pereira devemos pensar sobre isso. Frequentar o futuro próximo como um direito social novo. num direito de trabalho novo. Muito obrigado. Muito bem, professor. Agradecemos muito a sua excelente fala. E o professor Arezio é sempre um amigo muito querido. E muito bem que estou aqui no nosso meio. não posso deixar de fazer algumas observações, professor, muito positivas. Primeiro em relação ao fato de que parece que os problemas são muito semelhantes. Não só aqui no Brasil, Argentina, mas acredito que também em outras localidades, como o professor Abrantes nos mostrará daqui a pouco também. E como a vossa excelência muito bem colocou, parece que a solução está no olhar para o futuro no sentido de tornar mais abrangente a proteção social. e não apenas a uma determinada categoria de trabalhadores. Então, sua fala foi muito precisa e muito, digamos, rica nesse aspecto. Então, eu agradeço imensamente e passo, então, a segunda parte do painel em que nós temos o prazer de escutar o professor José João Abrantes. Vou apresentar o professor rapidamente. E o professor José João Abrantes é professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. É licenciado mestre pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa Clássica, onde foi assistente entre 1981 e 1992. É doutor em Direito pela Universidade de Bremen e agregado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, onde é professor desde 2000. É consultor jurídico da Caixa Geral de Depósitos, ou foi entre 1985 e 2009. Realizou pesquisas em diversas universidades estrangeiras, tendo sido bolsista de diversas instituições, como a Direção dos Direitos do Homem do Conselho da Europa, o Goethe Instituto, a Fundação Calústico Pequian e a Fundação para Ciência e Tecnologia. Tenho participado ativamente em congressos, seminários, regido cursos e proferido um número bastante elevado de conferências, e tenho também uma vasta obra publicada, tanto em Portugal como no estrangeiro, sobre temas de vários ramos jurídicos com realce para o direito do trabalho. Atualmente, o professor Abrantes é pró-reitor da Universidade Nova de Lisboa, e tanto quanto o professor Ares e o professor Abrantes têm uma vastíssima obra que temos a felicidade de compartilhar, mas peço mais uma vez desculpas aos professores para não decliná-los. Nós podemos ter o prazer de ouvi-los, que é um prazer, assim, inesgotável. O professor Abrantes também é um grande amigo do nosso tribunal, do nosso congresso, e também é sempre uma grande alegria tê-lo conosco. Professor, então, por favor, agradeço a sua presença e nos brinde com a sua fala brilhante também. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, senhor presidente, senhor desembargador Ricardo Regis Laraia. É para mim uma honra enorme e um grande gosto estar aqui, uma vez mais, no Congresso do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, e numa mesa presidida por vossa excelência. é, de facto, um grande gosto e uma honra enorme, pela qual quero agradecer à organização do Congresso, e designadamente ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e à sua Escola Judicial, que saúdo também na pessoa de vossa excelência, senhor presidente. E é um gosto acrescido por estar na companhia do ilustre académico argentino, que acabamos de ouvir com uma brilhante palestra, o senhor professor Maurício César Areza, também de um país a que nos ligam laços culturais profundos aos nossos dois países, tal como aqueles que, obviamente, ligam Portugal e o Brasil. Saúdo vossa excelência, o senhor presidente, o senhor professor. Saúdo também, naturalmente, quero também estender este cumprimento à doutora Célia Diniz e à doutora Fabiana, que nos têm dado aqui um apoio excelente e, naturalmente, a todos os congressistas, a todos os participantes deste Congresso, que espero que tenham nele o maior proveito, como estou certo, de que acontecerá. Depois de ouvir a excelente palestra do senhor professor Maurício César Areza, noto que, como não poderia deixar de ser, há muitas coisas de comum, porque, tal como esta pandemia, pela própria definição do termo pandemia, é global, tocou a todo o mundo, com todas as dificuldades que nos trouxe para toda a humanidade, para todo o planeta. Também os problemas que se colocam hoje à sociedade, agravados, enfim, por essas circunstâncias globais, também são necessariamente globais. É mesmo assim, portanto, quando há uma situação que nos atinge a todos, as respostas também têm de ser encontradas globalmente. Este gosto e esta honra de estar aqui só têm, de facto, uma limitação, que é não estarmos presencialmente, mas, enfim, o Zoom, o online, tem estas possibilidades de estarmos em locais diferentes, mas nos encontramos. Mas é evidente que, sendo, como disse o senhor presidente, nas suas generosas palavras iniciais, um amigo do Tribunal Regional do Trabalho e da sua Escola Judicial há já muito tempo, é evidente que gostaria de estar aí pessoalmente, espero que em próximas ocasiões. Porque, como há pouco, a doutora Célia faria ali uma referência, lembrando Chico Guarque de Holanda com a canção Tanto Mar, este tanto mar entre Portugal e o Brasil une-nos mais do que nos divide, e, portanto, uma vez que nos une, temos que, de facto, ser merecedores dessa união entre os nossos países, e aqui, no caso, também largar a Argentina e, de uma forma geral, a América do Sul. Bom, mas entrando agora, então, neste tema, é o tema da pandemia e do direito do trabalho, depois do senhor professor ter falado neste tema numa perspectiva da América Latina, eu gostaria para abordar na perspectiva da Europa, e mais concretamente aqui no caso da Europa Ocidental e no caso português mais em concreto, que é naturalmente aquele que conhece melhor, que conhecemos melhor aqui neste canto ocidental, neste cantinho ocidental da Europa, aquele que fica mais próximo da América. Há, como disse, muitas coisas comuns. E a primeira lição que se pode tirar daquilo que foi a experiência da pandemia em Portugal, tem a ver com o reconhecimento da importância do Estado. Há valores, e isto é uma lição, não só em termos sociais e políticos gerais, mas até para o nosso direito do trabalho, para aquilo que é ainda hoje o direito do trabalho, que é um contrato que tem na base uma relação de poder sujeição e em que, portanto, se justifica a intervenção do legislador e também a autonomia coletiva, já falarei melhor adiante disto, para encontrar algum reequilíbrio de uma relação que à partida é desequilibrada, que é coercitiva, que é desigual. Efetivamente, esta necessidade do intervencionismo foi mais uma vez demonstrada, porque ficou bem patente a importância do Estado nesta crise. Há problemas em que o mercado não consegue dar resposta. É preciso que certas questões não fiquem, portanto, nas mãos do mercado. no Estado é necessário, de facto, a intervenção do Estado. E isso ficou bem visível. Caso para perguntar o que seria de todos nós se não tivesse sido o Estado, isso foi uma experiência que se verificou aqui, para além de todos os problemas que a pandemia nos trouxe. E a resposta da nossa Constituição, e nós estamos a falar de um ramo do direito, o direito do trabalho e de uma forma geral, o direito da proteção social, o direito da segurança social, também cada vez mais importante, e como foi acentuado na intervenção do senhor professor Maurício Areza, e que depois foi um ponto fulcral para o qual chamou muito bem a atenção o senhor presidente desta mesa, o senhor desembargador Ricardo Laraia, de facto, se é fortemente constitucionalizado este ramo do direito, a resposta da nossa Constituição, no caso da Constituição portuguesa, enquanto Constituição, enquanto lei fundamental do Estado de Direito Democrático, mas isto também se aplica, obviamente, a países como a Espanha, como o Brasil, como a Argentina, que também têm na sua própria Constituição a cláusula do Estado de Direito Democrático, portanto, um Estado com determinadas tarefas fundamentais, entre as quais se proclama a igualdade social como um dos objetivos, como uma das tarefas fundamentais deste Estado. A resposta da nossa Constituição, no caso portuguesa, é bem clara. A Constituição portuguesa tem um caderno de encargos para os poderes públicos para o Estado, portanto, na definição jurídica do político do Estado tem um caderno de encargos, define uma ordem pública social que a matéria laboral significa, por um lado o reconhecimento da desigualdade de facto entre as partes da relação laboral e daí, portanto, a aceitação, o reconhecimento e a garantia de mecanismos que sirvam para reequilibrar uma relação que à partida é desequilibrada e aí está, desde logo, o reconhecimento da autonomia coletiva, dos direitos coletivos dos trabalhadores. Não é por acaso que acontece na Constituição portuguesa que, encimada com qualquer Constituição própria de um Estado de direito democrático como são os nossos, como são definidos os nossos, de facto assenta, tendo o vértice principal na ideia dos direitos fundamentais, dos direitos fundamentais da pessoa humana e da dignidade da pessoa humana, como valor primordial do ordenamento jurídico e social, o primeiro e o mais imprescritível dos valores, como dizia o professor Orlando de Carvalho, numa expressão bem significativa, de facto, os direitos fundamentais na Constituição portuguesa são bipartidos entre direitos, liberdades e garantias, por um lado, direitos económicos, sociais e culturais e ambientais, por outro, correspondendo isto, no fundo, à contraposição entre direitos e liberdades clássicas e, no fundo, os ditos direitos sociais, lato ao senso, de uma nova geração de direitos próprios da evolução do Estado liberal para o constitucionalismo e para o Estado social. Mas o que eu queria salientar é que, nessas direitos e liberdades clássicas, nos direitos, liberdades e garantias, há uma tripartição, que é a tripartição entre direitos, liberdades e garantias pessoais, direitos, liberdades e garantias políticos e direitos, liberdades e garantias do trabalhador. O que quer dizer que a própria Constituição, ao lado dos direitos de todas as outras pessoas e de todos os outros cidadãos, coloca também com origem, com forma e com dignidade constitucional, os direitos, liberdades e garantias dos trabalhadores. E não é por acaso que, ao lado da segurança no emprego, no artigo 53 da Constituição portuguesa, todos os outros direitos que aí estão são direitos coletivos. O direito à liberdade sindical, o direito à contratação coletiva, o direito à greve. O que significa que é o reconhecimento pelo mais alto grau da ordem jurídica portuguesa da importância dos direitos coletivos dos trabalhadores, enquanto garantia eles próprios dos restantes direitos dos trabalhadores, até não só no âmbito laboral, mas enquanto cidadãos. Enfim, a problemática é conhecida. O que eu queria dizer é que a ordem pública social em matéria laboral significa necessariamente a aceitação da ideia de que o direito do trabalho, assentado numa relação de poder de sujeição, ainda hoje, conserva a sua razão de ser, a sua rácio de um direito garantístico, protecionista, que tem que necessariamente sentar na conjugação entre a determinação coletiva das condições de trabalho, da autonomia coletiva das condições de trabalho e da proteção do trabalhador, do favor colaboratórios. Até porque a proteção dos mais fracos acaba também nos termos da própria Constituição por ser um imperativo do Estado de Direito Democrático. O artigo 9º, a linha D da Constituição portuguesa, aponta como tarefas fundamentais do status social e igualdade real de todos os cidadãos portugueses e a promoção da democracia não apenas civil e política, mas económico, cultural e social e ambiental. Ora, o que é que nós temos visto e designadamente durante o período da pandemia? Houve uma legislação de emergência designadamente em torno da matéria da suspensão e da redução do contrato de trabalho, o chamado lay-off, expressão que todos conhecem, mas uma modalidade especial de lay-off que visava fundamentalmente garantir os postos de trabalho. E também algumas medidas que foram tomadas para atenuar os impactos negativos nas empresas e na economia da crise gerada pela pandemia, onde se previam determinadas limitações, por exemplo, ao direito de pedir. A verdade, a verdade é que essa foi uma legislação muito tênue e foi também uma legislação muito frágil. Muito frágil porque não houve o suficiente controle, por exemplo, quanto à aplicação em concreto das condições em que era permitido às empresas o recurso à modalidade simplificada de lay-off, da redução do contrato de trabalho, que visava fundamentalmente fazer cair sobre os poderes públicos, sobre os dados, os encargos da empresa, enfim, para garantir os postos de trabalho, mas em que se previam determinadas garantias de que quem beneficiasse desse lay-off não poderia, por exemplo, despedir à vontade, não poderia servir depois dos despedimentos. Mas a lei apresentou muitas limitações, eu tive a oportunidade por escrito de me referir a isso, essas limitações da própria lei, porque, por exemplo, não só não houve um efetivo controle das condições de recurso ao lay-off, como inclusivamente, por exemplo, não foram previstas aquelas situações em que empresas, ainda antes de recorrer ao lay-off, procediam a despedimentos coletivos ou extinções do posto de trabalho e nada era garantido para depois de cessar os apoios. Ora, não é justo que quem beneficia de apoios públicos, de apoios do Estado, portanto, financiados pelos contribuintes, ou seja, pela comunidade, depois se sirva da crise, não propriamente, enfim, para tentar, numa perspectiva de comunidade, salvar a empresa, mas salvar também os empregos, mas tentar até tirar lucros. Depois, há um outro aspecto, para além desta necessidade de chamar a atenção, não só para os aspectos legislativos propriamente ditos, mas também para a necessidade de fiscalização e controle das leis, e aí, nesse aspecto, a Inspeção Geral do Trabalho tem um papel fundamental em qualquer Estado e, muitas vezes, não há meios até humanos suficientes para que desempenhe cabalmente as suas funções, mas, por outro lado, também a importância para os Tribunais de Trabalho. Hoje, aqui fazendo um parênteses, eu penso que mesmo na jurisdição do trabalho em Portugal há muitos juristas que são formados em escolas, em escolas, estou-me a referir às Faculdades de Direito, onde se ensina uma visão civilista do direito do trabalho e, portanto, tudo isso depois tem uns condicionantes próprios nessa ideia de fiscalização das leis laborais e na necessidade de cumprir e fazer cumprir o respeito do essencial da legislação laboral, que o mesmo é dizer o essencial de uma Constituição assente na dignidade da pessoa humana e que, portanto, em matéria do trabalho necessariamente tem que assentar na dignidade de quem trabalha. Porque é essa a especialidade do direito do trabalho. É, de facto, nós encontrarmos, tendo no cerne desta relação, uma pessoa. Há um jurista alemão, de origem polaca, que define muito bem, a certa altura, num artigo célebre, a especialidade do contrato de trabalho. É um contrato que tem no seu cerne a pessoa humana, a pessoa que trabalha, porque, de facto, o contrato de trabalho sendo um contrato de sinaleguático, um contrato bilateral, não corresponde a uma mera troca de prestações ou uma troca patrimonial de prestações. De um lado, há um interesse pessoal muito relevante, que é, no fundo, a própria pessoa do trabalhador. Enfim, todos nós sabemos isso e isso tem que ser tido em linha de conta e muitas vezes não é. De facto, aquilo que nós sabemos das últimas décadas é até o revestir de uma justificação pseudocientífica de certas funções, funções neoliberais que visam, no fundo, reconduzir o direito do trabalho ao direito civil partendo da sua autonomia, mas é preciso dizer, e sobretudo em alturas de crise, é preciso dizer que o direito do trabalho continua a ter a sua razão de ser e continua a ser um ramo do direito em que se justifica plenamente a sua autonomia, porque destino do direito civil. O direito civil tem um ramo do direito extremamente importante, é o direito privado geral ou comum, mas assenta nos pressupostos da igualdade entre as partes e da liberdade contra a qual que são pressupostos que não se verificam no direito do trabalho. E, por isso, eu sei estar agora aqui a fazer uma história que, se houvesse muito mais tempo, poderia desenvolver, no fundo, sobre a evolução do constitucionalismo liberal para o constitucionalismo social e do Estado liberal para o Estado social, do que é paradigma, precisamente, do direito do trabalho. Só quereria, precisamente, acentuar mais esse ponto, a necessidade de defendermos um direito do trabalho com o seu caráter garantista e proteccionista, porque ele ainda se continua perfeitamente a justificar nos tempos que correm e, talvez, até cada vez mais. Isto para dizer que tem que haver, necessariamente, alternativas àquela austeridade que, aproveitando-se da crise, vem defender a redução dos direitos dos trabalhadores, seja dos direitos individuais, seja dos próprios direitos coletivos, e tentando atingir, muitas vezes, através da legislação ou de tornar inefectiva essa própria legislação, sobretudo os tais direitos coletivos dos trabalhadores. Muita legislação, hoje, desvaloriza os sindicatos, desvaloriza a contratação coletiva, fala-se, de vez em quando, na necessidade de revisão constitucional para limitar os direitos à greve e, portanto, é respostas que o mainstreaming, enfim, o pensamento dominante, que, naturalmente, se identifica com os interesses das classes dominantes, acaba por trazer, mas é sempre um pouco mais do mesmo. E eu penso que há alternativas porque, no fundo, ao defendermos essa necessidade de um direito do trabalho autónomo, estamos a defender o próprio estado social em que penso que todos queremos viver um tal estado de direito democrático. Vamos aguardar, por exemplo, em Portugal, descobrir-se o fenómeno do teletrabalho, do trabalho à distância, que era reduzidíssimo antes da pandemia, depois passou-se a instalar e agora as entidades patronais já não querem outra coisa porque, de repente, descobriram estas maravilhas do teletrabalho, mas há, de facto, na regulamentação do teletrabalho exigências que têm que ser garantidas e espero que os projetos que estão em discussão no Parlamento venham a garantir esses direitos, não só a privacidade do trabalhador que trabalha em casa, como até certas regras do próprio direito civil, baseadas, por exemplo, no enriquecimento sem causa. É preciso nós não esquecermos que o trabalhador não indo trabalhar para a empresa, mas ficando a trabalhar em casa, online, está a gastar eletricidade, está a gastar um computador, está a gastar, enfim, toda uma série de custos, está a ter uma série de custos em que, naturalmente, há um enriquecimento sem causa por parte da entidade patronal. Eu penso que, no fundo, eu não sei quantos minutos ainda tenho, peço ao senhor presidente que me diga quantos minutos é que ainda tenho, mas eu penso que me estou a aproximar do final, porque acho que era no essencial estas ideias que eu aqui tinha transmitido e procurei agora simpetizar em mais um ou dois minutos. Ah, aliás, o senhor desembargador gentilmente já ali pôs cinco minutos, pronto. Ainda tenho um pouquinho para falar sobre isto, mas queria, precisamente, acentuar esse aspecto de que o direito do trabalho é, de facto, uma matriz do Estado de Direito Democrático e que tem que ser salvaguardado precisamente na medida em que ele representa a salvaguarda do próprio Estado de Direito Democrático. Nós sabemos que a falência do liberalismo tem a ver com o facto de que os pressupostos em que aceitava, e nós conhecemos a Magna Carta do Liberalismo, que é a Declaração dos Direitos do Homem do Cidadão de 1789, da Assembleia Nacional de 1789, dizia claramente que todos os seres humanos nascem e são livres e iguais em direitos. e pensava-se, então, que com esta mera proclamação jurídico-formal se bastaria para assegurar a liberdade e igualdade de todos os seres humanos. Essa é a falência do liberalismo, e o mundo do trabalho demonstra isso mesmo. E foi contra essa insuficiência do direito civil para responder aos problemas do mundo do trabalho que surgiu e que ainda hoje justifica o direito do trabalho. Surgiram historicamente primeiro as dimensões coletivas do direito do trabalho, os seus direitos coletivos, e foi através da organização e da luta dos trabalhadores que chegou depois, enfim, por uma evolução que é conhecida ao Estado Social. Esse Estado Social, que depois teve o seu apogeu nos chamados Trinta Anos Gloriosos, enfim, falando do ponto de vista aqui da Europa, nos Trinta Anos Gloriosos, os subsequentes à Segunda Guerra Mundial, começou a entrar num refluxo a partir dos anos 73, 74, enfim, antes dos anos 70 do século passado, com os choques petrolíferos dessa altura, e depois, no fundo, acompanhando uma crise das economias e das sociedades ocidentais por todo o lado. E, então, a resposta para a crise foi as limitações dos direitos individuais e coletivos dos trabalhadores, no fundo, as limitações ao próprio Estado Social, que tanto tinha custado a ser conquistado, e procurando revestir isso de uma capa ideológica que, no fundo, é o pensamento neoliberal que hoje é dominante e contra o qual há que dizer que o direito do trabalho continua a ter todo o seu sentido, a fazer todo o sentido, e porque ele tem uma razão de ser, tem uma causa jurídica, digamos assim, que ainda hoje tem que existir, tem que existir porque é a garantia do próprio Estado Social e, ao fim e ao cabo, da própria democracia. A garantia dos direitos coletivos, a garantia dos direitos individuais, mas, lembrando uma vez mais, a importância desses direitos coletivos. As legislações que um pouco por todo o mundo têm saído, muitas vezes não incidem tanto nas limitações aos direitos individuais, mas sim na deslegitimação dos sindicatos, da própria contratação coletiva. Por exemplo, no caso português é difícil mexer no regime jurídico da greve porque é um regime fortemente tutelado pela Constituição, pelo artigo 57 da Constituição, e por isso aparecem esses arautos dos novos tempos, que no fundo não são tão novos, são os tempos do regresso ao liberalismo, do regresso ao século XIX. Vêm a pregoar, portanto, a necessidade de, a nome da libertação do Estado, da libertação da sociedade civil, da neutralidade da ordem jurídica. Vêm defender que afinal já somos todos iguais outra vez, e que é preciso é voltar ao consenso e ao contrato livre entre partes que são todas iguais. Ora, não é isso que se verifica no direito do trabalho, no contrato de trabalho, e por isso a sua feição proteccionista e garantística. E a dimensão coletiva, a autonomia coletiva, continuam perfeitamente a justificar-se, e penso que uma das lições desta pandemia foi cada vez mais chamar a atenção para isso mesmo, para a necessidade não só de garantir os direitos dos trabalhadores, os direitos individuais e os direitos coletivos, a nível da legislação, mas também a nível da fiscalização. E ter, portanto, a consciência de que, de facto, isso é assim, porque, no fundo, é isso mesmo que é a garantia, em última análise, da própria democracia, da democracia que não pode ser apenas a democracia política e civil e política, mas também econômica, social e cultural. Uma democracia também social. Muito obrigado a todos pela vossa atenção. Espero não me ter cedido para além dos 20 minutos. Agradeço a vossa atenção e, mais uma vez, reafirmando toda a minha honra e todo o gosto de estar aqui convosco uma vez mais, embora desta vez, por zoom, espero que, numa próxima vez, possamos estar pessoalmente. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, professor Abrantes. Parabéns. Aliás, agradeço mais uma vez ao professor Arese, e agora, de novo, também ao professor Abrantes, pelas suas falas muito brilhantes. Vou usar até uma expressão da nossa gata selidora da escola, a Célia, que disse muito bem que foram falas cirúrgicas, no sentido de que foram muito, absolutamente precisas, foram muito tocantes nos pontos fundamentais em relação a como essa pandemia nos afetou. e vemos, inclusive, que há uma similaridade de situações, tanto na fala do professor Arese como na fala do professor Abrantes, em vários aspectos. E eu gostaria de destacar algumas coisas da fala do professor Abrantes. O professor colocou muito bem sobre a questão dos direitos fundamentais e da intervenção do Estado, como isso tem uma grande relação com o direito do trabalho, porque a professora Abrantes colocou muito bem, o contrato de emprego tem como centro a pessoa humana, e isso que precisa ser retomado. e é preciso que o Estado intervenha para trazer esta pessoa humana para o centro, e daí a importância do direito do trabalho como um mecanismo de valorização e de estímulo da proteção da pessoa, do ser humano. Então, eu não quero fazer eu mesmo a palestra do arquiteto, quero mesmo agradecer imensamente o carinho e a atenção dos professores Arese e Abrantes, por ter nos brindado com as suas falas magníficas e pelo carinho com que sempre recebem os nossos convites e atendem as nossas necessidades de virem aqui e nos trazer todo o seu conhecimento e nos ajudarem essa caminhada que parece que é semelhante para todos. Então, agradeço mais uma vez imensamente os professores Maurício Arese e José João Abrantes, e convido a todos aqui para um intervalo para o nosso almoço e para retomarmos mais tarde, se não me engano, às 13h30, o nosso congresso. Então, mais uma vez, muito obrigado professores, e estejam sempre muito bem-vindos aqui na 15ª região. Muito obrigado mais uma vez. Faço a palavra ao cerimonial.